É, gurizada, o Internacional conseguiu a proeza novamente de um vexame, né? Mais um vexame. E eu quero pedir muito que tu deixe o teu like, compartilhe esse vídeo, pra mim saber a opinião, a sua opinião sobre essa partida desastrosa do Inter contra o Belgrano. Tô aqui no Homem de Gol de Brasil, né? Pra você valorizar seu capital, até 50% ao ano, lucratividade no mercado de minérios e pedras preciosas, que é o que mais cresce. Então, 0800-606-6048 pra você fazer o melhor investimento. Minha opinião, tá? Existem alguns culpados. O René é um dos culpados. Não pode o René botar fogo no projeto e entregar o gol de empate para o Belgrano. Poderia estar aqui falando que tudo é culpa do René. Eu só não faço isso porque não é só culpa do René. Eu acho que existe um culpado maior. Se o René falhou, no gol. Mas o René não é o culpado do Inter só cruzar a bola na zária. O René não é o culpado do Inter não ter triangulações. O Inter não é o culpado do Internacional não ter opções dentro de campo pra quebrar uma linha defensiva de Belgrano, como já foi de Juventude, como já foi de Atlético-Goianiense, como já foi de Melgar e por aí vai. Eduardo Cudê, na casa mata do Internacional, quando volta no intervalo perdendo de 2 a 1, sem nenhuma mudança, ele mostra que ele não sabe o que está fazendo. Porque o primeiro tempo do Inter, não apenas pelo gol do Internacional, e não apenas pela derrota do primeiro tempo. O primeiro tempo do Inter foi uma dependência de Wesley, melhor jogador do Inter. Que se não fosse ele fazer as jogadas, se não fosse ele fazer uma jogadaça e colocar dentro do gol Rafael Borré, o Inter não teria feito nem o gol. O Internacional não tinha criado para fazer gol. O Internacional era um amontoado que só cruzava a bola nas áreas. Ficava tica-taca pra um lado, volta pra zagueiro, volta pra lateral, cruza, volta pra zagueiro, às vezes até o zagueiro cruzava. Isso é culpa do treinador, gente. Isso é um time que está mal treinado. Ah, Martins, tu tá sendo pessimista, tu tá sendo pegando no pé, recém voltamos de uma tragédia, os jogadores, o psicológico e tal. Beleza. Gente, se os jogadores não têm psicológico pra ganhar do Belgrano, se o Eduardo Cudê não tem condições de fazer um time competitivo de ganhar do Belgrano, e vai classificar, se classificar pros playoffs da sua americana, bom, aí é o apocalipse. Aí é o apocalipse. Porque é inadmissível o Internacional não vencer o Belgrano. Sabe por que a desculpa da enchente não cola pra mim? Porque antes da enchente tivemos Inter e Atlético-Goianiense. E o Inter teve os mesmos problemas. Só cruzava, não conseguia quebrar a defesa adversária, e tinha o estádio Beira-Rio. Então a culpa não era de não jogar no Beira-Rio. A culpa não era da enchente, porque não ganhou do Atlético-Goianiense, não ganhou do Juventude dentro do Beira-Rio também. Então a culpa não foi o Beira-Rio, não foi o torcedor, não é a enchente. A culpa é o Internacional estar mal treinado. O Internacional, com o seu treinador, não tem repertório para quebrar um sistema defensivo. Todos os times que deixam o Inter jogar levam vantagem, porque conseguem achar em escapes rápidos os espaços que o Inter dá. E conseguem defender muito bem, porque o Inter não tem armas para atacar. O Internacional, quando vê um sistema defensivo, roda a baiana para um lado e para o outro e cruza. E quando tu cruza por displicência, tu acaba favorecendo o sistema defensivo. O Internacional transformou todos os times retrancados em as melhores agas do planeta. O time do Belgrano, hoje, o Inter ressuscitou não somente as agas do Belgrano, mas também o centroavante do Belgrano. Que eu não quis nem confirmar a informação que fazia um ano que não marcava um gol. Eu vi Jaruvinck postar isso nos stories, eu não quis nem confirmar. Eu não quero nem saber se é verdade isso. Se você tiver estômago para pesquisar, boa sorte. Eu não quero nem saber. Mas o Inter tomou dois gols dele. transformou a zaga em gamarra. Roque Júnior. A culpa é do Cudê, gente. Não somente do Cudê. A culpa é do René, individualmente. A culpa é dos jogadores que ou não estão entendendo o que o Cudê pede ou não querem jogar. Porque qualidade o Inter tem. Aqui eu não estou para dizer que o Inter não tem qualidade. Alessandro Barcelos contratou e contratou muito bem. Nisso ele está de parabéns. Agora, quem comanda o time não consegue fazer os jogadores jogarem. Acho que também falta alguém dentro do vestiário do Inter para literalmente botar o dedo na cara dos jogadores. Eu pergunto a vocês. O Inter no intervalo de 2x1 para o Belgrano, quando vai para o vestiário, alguém botou o dedo na cara do René que errou? Alguém cobrou o Eduardo Cudê por soluções? Alguém chegou no Ener Valência e disse que ele tem que jogar? No Alan Patrick? No Maurício? Ou é uma confraria de amigos que tudo está bem? Tudo está beleza? Eu elogio o Alessandro Barcelos pelas contratações. Mas eu não vejo nele um perfil de cobrança. Até porque ele nunca ganhou nada na vida. Como é que ele vai cobrar alguém? Cudê também. Nunca ganhou nada. Como é que vai ter estofo para cobrar alguém? Ainda mais jogadores de seleção. Filipe Becker? Magrão? Eu, sinceramente, eu não demitiria ninguém agora. Mas eu iria atrás de um profissional porque eu lembro que o Internacional na época de Mano Menezes, e eu não estou aqui querendo Mano Menezes de volta, mas na época do Mano Menezes tinha um nome que se chamava Paulo Otuori dentro do vestiário. E foi quando o Inter melhor jogou. Talvez não foi nem por culpa do Mano Menezes. Talvez tenha sido por excelência de Paulo Otuori, que depois que saiu o Inter, acabou. Quem sabe não falta um nome forte que possa cobrar o nosso grupo de jogadores quando perde, quando não está jogando nada, e que possa cobrar o nosso treinador para dar resultados. Quem sabe não falta esse nome? Ah, quem é o nome, Martins? Bom, meu sonho, eu posso até dizer aqui para vocês. Abel e da Alessandro. Isso vai acontecer? Nunca. Pelo menos não durante esses dois anos e meio, enquanto Alessandro Barcelos for o presidente. Mas repito, no quesito cobrança, cobra o Alessandro Barcelos. No quesito contratações, deu as peças para que Eduardo Cudê pudesse pelo menos vencer o Belgrano. Bom, se nós não vencemos o Belgrano, eu não quero nem pensar o que vai ser o jogo contra o Cuiabá fora de casa, que é o da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. que, na minha opinião, está rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter tem o poder de ressuscitar esses chips. Talvez, por jogar em casa, o Cuiabá tente atacar o Inter e por aí dê espaço para o Inter contra-atacar. Agora, se o Cuiabá der a bola para o Inter de Eduardo Cudê e se retrancar, eu tenho certeza que o Inter vai ter muitas dificuldades. Então, o Inter tem que ligar o alerta, o Internacional não pode ficar nessa daí de a culpa é da enchente, a culpa é do Beira Rio, a culpa é dos planetas, não, não. A culpa é de quem está gerindo o time. Eduardo Cudê e a sua comissão técnica são os culpados dessa derrota de mais um vexame no Inter, o famoso ornitorrinco montado por Eduardo Cudê. Gustavo Prado de lateral direito, colocou a Lário faltando 3, 4 minutos, mexeu no time todo e não conseguiu dar nenhum resultado. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tu concorda comigo? Coloca concorda. ou coloca um joinha nos comentários. E se tu discorda, dê argumentos, comente, não diz, ah, Martins, tu não entende nada. Não, não, eu quero saber a sua opinião. Aqui é o canal que mais dá voz pra você. Aproveite e utilize. Tá bom? Não esquece o like, compartilhar aí nos grupos e vamos pra mais uma, né? Agradecendo a jornada 1909 que fizemos, todos que participaram e a próxima, tomara que a gente tenha a nossa segunda jornada com vitória. se o Cudê deixar e o René parar de entregar. E aí, Obrigado.